Música De repente do El, fez o homem cair Achou de vencer, vem ali pro Jardim O tempo avançou, surgiram os heróis da pele Lutaram com o verão, mas o mal ficou de pé Mas uma promessa ia se cumprir, porque sentia uma mulher e as fugir Uma semente que a mão de Deus contou, era Jesus, o salvador A mentalidade estava por conta na humanidade, mas essa semente pagaria a maldade Chegou o nosso herói, espírito de Zanói, o calcanhar ferido que mudou toda a história Ele chegou, ele estava por conta na humanidade, ele chegou, na esta vez, ele estava por conta Ele estava por conta na humanidade, ele estava por conta na humanidade Chegou o nosso herói, ele estava por conta na humanidade, ele estava por conta na humanidade Ele estava por conta na humanidade, ele estava por conta na humanidade E agora a diferença ia se cumprir, porque sentia uma mulher e as fugir Uma semente que a mão de Deus contou, era Jesus, o salvador Ele estava por conta na humanidade, ele estava por conta na humanidade Chegou o nosso herói, espírito de Zanói, o salvador Ele estava por conta na humanidade, ele estava por conta na humanidade Ele estava por conta na humanidade, ele estava por conta na humanidade Chegou o nosso herói, indo para a humanidade Porra, 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 mais vale com os seus pratos. Eu vou te dar, eu vou te dar, com muita força divina. Eu vou te dar, eu vou te dar, é que eu me venci. Eu me venci, eu me venci, eu vou te dar, me venci. Porra, 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 mais vale com os seus pratos. Eu vou te dar, eu vou te dar, com a outra força que desistou Você não é uma verdade, você é um guerreiro e você só desculpa no Brasil Ele me derrô, ele me pode ser, ele não vai me avançar Ele me derrô, aí eu me cheguei com a sua aliança Rio de Janeiro, hoje ele me aproveita, e como é que você assistiu E a fervera que nos diga só um sorriso, em sua casa será Ele nos entregou, ele só nos decorou, em casa da varia E sabido, na matador, na distância de uma derrida Já foram, sim, aos meus filhos, em todos os jardins E a casa de ser em cruzeira, a cruz dos nossos alunos E a casa de ser em cruzeira, a cruz dos nossos alunos